Então a canoa é de neia pegando as águas do rio São Francisco, né? Ali na direção de preto, né? A canoa é de neia. E aquele chique-chique, meu patrão, e o tempo está assim, é, nubrado, fechado. Eita, a canoa é de neia anda muito, viu? Olha, o motorzão retado, né? Preto abriu o motor ali, a bicha anda mesmo, viu? A canoa é de neia ali, rapaz, é uma velocidade, né? É, a canoa é de neia pegando as águas do rio São Francisco. E aqui a gente mostrando tudo de primeira, né? Mandar um alô para Roberto Neto e Roberta, alô Roberta Almeida também. O pessoal curtindo as minhas publicações. E fala, Raio, eu curto, né? As publicações, né? Da cidade chique-chique. Então a gente mostra para vocês a maior riqueza. O Porto das Pedras, o Porto da Ipoeira, o Porto da Ponta da Ilha. A gente mostrando tudo aqui na cidade chique-chique. As ruas, o bairro. Então aqui estamos aqui no Porto da Ipoeira. Mostrando tudo de primeira aqui para vocês. Tradendo toda a informação da nossa cidade chique-chique. Mostrando as canoas, as embarcações aqui. Olha, muitas embarcações. Bastante embarcações. A maior riqueza que a gente temos é o rio São Francisco. Espero que vocês gostem dessas minhas publicações. Falando um pouquinho aqui do rio São Francisco. A nossa página interligada a outras páginas. E quero agradecer a todos vocês que seguem o canal do YouTube. Rafael Meira de Oliveira. Raio, né? Vocês veem todas essas publicações na nossa página. E veem essas publicações no canal do YouTube. Os rapazes ali com o barco em rabeta. Pegando as águas do velho Chico. E aqui a gente passando toda a informação da nossa cidade chique-chique. Pessoal que está ligado em São Paulo, na Grande São Paulo. De onde é isso? Sorocaba, Guarulho. Ligado nas nossas publicações. O pessoal que está no Nordeste, Pernambuco, Ceará. Pessoal que está na Paraíba. Pessoal que está no Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Região de Irecê. Pessoal que está em Luiz Eduardo. Então o tempo hoje está meio fechado, né pessoal? Há possibilidade de chuva na nossa cidade. A gente mostra ali o céu aqui da cidade de Chique-Chique. Bastante núcleo, bastante nubrado. O tempo está fechado. O tempo está fechado aqui na cidade de Chique-Chique. Alô pessoal da Zona Rural. Na Zona Rural agora, pessoal. Tem internet, né? Tem internet. O pessoal está ligado, né? O pessoal da Zona Rural. O pessoal da Roça. Pessoal das fazendas. Da Roça, da Zona Rural. Ligado na minha publicação. Rafael Raio Truvão. Alô pessoal de Minas Gerais. Ali a Maria Cecília. A Ana Rúbia. O pessoal ali pegando as águas do velho Chico. Com o barquinho Rabeta. Boa viagem. Vamos com Deus. Que Deus proteja. Agora, cada um de vocês só está precisando do coleto, né pessoal? Quando o tempo muda, o rio começa a maretar, né? Quando é tempo de chuva. Então é melhor vocês andarem com o coletinho. É barato. É baratinho o coleto, né? Muito caro assim não. Mas vocês barqueiros têm que andar com o coleto a salva-vida, não é? Vocês têm que andar com o coleto a salva-vida, não é? Para se prevenir. Alô barqueiro. Alô vocês do barquinho Rabeta. Não é? Compre um salva-vida, rapaz. Então é na hora de vocês compõem um salva-vida. Essas canoas de vocês têm que ter salva-vida para levar os passageiros, o turista, não é? Que aqui visitam a nossa cidade, são turistas que alugam as embarcações. E essas embarcações são feitas aqui, não é? Só o Chiqui Chiqui tem. Tem esse rio maravilhoso, essas embarcações. E aqui, esses barcos aí, ó. É o iato, né? O iato dos pessoal da zona rural. É isso daí, não é? O iato é essas canoas feitas de madeira e há outras feitas de chapa, não é? Tem várias canoas aqui. Tem a L Vitória, tem a Maria Cecília, tem a Ana Rúbia, a Zéceana, não é? E tem várias canoas aqui na beira do Rio São Francisco. Tem a Bolinha, tem a Salana, não é? Tem a Suíta, tem a Estreira d'Alba, tem a Sumara, não é? A Sumaré, a Sumara, a Ana, não é? E a Ana Cristina tem tudo, não é? A Heloísa, não é? Muitas canoas aqui com nome de pessoa, tem a Diplomata. A canoa é de neia e açaí, não é, pessoal? É muitas canoas aqui, não é? Na beira do Rio São Francisco, o Porto da Ipoeira, não é? O pessoal da Madeireira ali trabalhando, não é? Jogando duro, um abraço, não é? É a Madeireira Bessa aí, é? O pessoal da Madeireira Bessa ali entregando a madeira, não é? Para o pessoal puder fazer o estelhado, não é? E ali o pessoal jogando duro. Alô, o pessoal da Madeireira Bessa, não é? Lá tem de tudo. Tem portão, tem janela, tem madeira para você fazer suas canoas, seus barcos, não é? E lá tem profissional lá. Tem o pessoal lá, gente boa. Mandar um salve aí para o pessoal da Madeireira Bessa. E aqui é o Rafael Raio Trovão, meu irmão. Diretamente da cidade mais chique do Brasil. Chique, chique. Só é chique quem já andou em chique, chique, não é? O Rali dos Sertões já andou em chique, chique. Então eles são chiques, não é? Alguns atores, algumas pessoas da mídia já andou aqui. Então eles são famosos, eles são chiques, não é? Quem já andou em chique, chique é chique, não é? Até o Rali dos Sertões. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Mostrando o Rio São Francisco, meu patrão. O pessoal da zona rural já tem internet, não é? Rafael Melha de Oliveira. E ali quem está pegando as águas do Rio São Francisco agora saindo ali é a canoa quésia, não é? Está aparecendo a canoa quésia. E a gente trazendo toda a informação da cidade de Chique, Chique, Bahia. Aqui é chique, chique e aqui é Rafael Raio. O tempo está fechado, o tempo está fechado. O pessoal da região de Erecer curtindo as minhas publicações. O pessoal ali tomando um cafezinho quente, não é? Um cafezinho quente para estimular. O pessoal ali trabalhando, não é? Deixando aqui o começo da orla, da poeira bonitinho, não é? Vai ficar lindo, não é, pessoal? Se a gente valorizar, não é? Aqui a cidade de Chique, Chique. Segue aí meu canal de YouTube, Rafael Melha de Oliveira Raio. E segue aí as outras páginas. Quanto mais você seguir meu canal de YouTube, Rafael Melha de Oliveira Raio, e as páginas de Chique, Chique, aí que eu vou fazer essas publicações para vocês. mostrando a maior riqueza que a gente tem, pessoal. O Rio São Francisco aqui é o Porto da Ipueira, não é? Agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Chique, chique. Há possibilidade de chuva hoje. Há, não é? Possibilidade de chuva hoje. O tempo está fechado. Há uma previsão. Muitas nuvens, não é? Do tempo fechado, não é? Aqui na cidade de Chique, Chique. E agradeço de coração, viu? Vocês que estão curtindo as minhas publicações. Um salve ali para o pessoal da Canoa. Maria Cecília. E o pessoal ali da Canoa, não é, pessoal? Santa Andréia, não é? Ali tem a Bolinha, tem a Salana, não é? Tem a Nova Eliette. Valeu, pessoal. E ali, a Quédia pegando as águas do Rio São Francisco, não é? Aqui é Rafael Raio mostrando tudo de primeira, não é? Os pessoal navegando ali no Rio São Francisco. O tempo hoje está bom. O tempo hoje está fechado. O tempinho bom hoje. Há possibilidade de chuva na cidade de Chique, Chique hoje. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. A gente já está sabendo aqui que alguns povoados do tabuleiro da Altinga está chovendo. Choveu lá no povoado de Capão do Martim. E aqui eu vou agradecer a todos vocês de coração que curtiram essas publicações. E aqui eu vou encerrando. E aqui eu vou encerrando.